Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. Eleição de departamento e coordenador de curso acontece na UFMA e ainda nesta quarta vinte e um a Cidade Universitária Dom Delgado recebe o segundo encontro internacional de currículo da educação básica. Eu sou Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária começa agora. A Universidade Federal do Maranhão vai realizar eleição unificada para a escolha dos novos chefes de departamento. Mais detalhes na matéria com o Eric Souza. As eleições para chefia de departamento, coordenadoria de curso e coordenadoria do ensino médio do Colégio Universitário da UFMA acontecem no dia vinte e quatro de abril em todos os campi. Pela primeira vez, os coordenadores do continente serão escolhidos por eleição direta. Lindalva Maciel, diretora do Centro de Ciências Sociais da Cidade Universitária Dom Delgado, foi indicada a presidente da comissão coordenadora das eleições em reunião do Conselho Universitário. Ela comenta o processo eleitoral. Nós teremos uma eleição unificada, todos os chefes, todos os departamentos das unidades acadêmicas irão eleger os seus novos chefes ou alguns vão concorrer à reeleição e nos centros que são unidades acadêmicas e campos do continente irão eleger os coordenadores de curso de graduação presencial. As eleições acontecem no dia vinte e quatro de abril em todos os campi. No dia vinte e cinco será divulgado o resultado e a posse está prevista para o dia vinte e sete. Os interessados em participar do processo podem se inscrever até hoje, dia vinte. Lindalva Maciel explica quais são os passos para quem quiser se candidatar. O interessado faz, abre o processo nas secretarias dos campos do continente e em São Luís devem procurar o setor de protocolo, a DEPA aqui no prédio Castelo Branco conhecido pelo Castelão, por Castelão e deverão formular o seu processo e deverão trazer documentos impressos ou escaneados em CD, pendrive e lá no setor de protocolo é aberto o processo. Não haverá prorrogação do período de inscrição de candidatura, então não perca o prazo. Mais informações e os editais completos você encontra no site ufma.br. Com produção de Newton Cesar, Eric Souza para o Cidade Universitária. Fique ligado, fique ligado. Acontece nesta quarta dia vinte e um o segundo encontro internacional de currículo da educação básica na cidade universitária Dom Delgado. O principal objetivo do evento é promover o debate e a socialização das diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão que discutem o currículo da educação básica. A conferência de abertura tem como tema o teu e o meu olhar transformam o currículo, permissões, transcriações e desafios. A programação do evento conta ainda por mesas redondas, minicursos e palestras com pesquisadores locais, nacionais e internacionais. O segundo encontro internacional de currículo da educação básica acontece entre os dias vinte e um e vinte e três deste mês na cidade universitária Dom Delgado. Você tem dicas ou sugestões? Envie para a gente pelo e-mail rádios com o Ufima um, arroba gmail ponto com. Siga também nossa página no Instagram, arroba rádios com Ufima. O programa de hoje teve coordenação de Marcos Bufó e produção de Eric Souza. Eu sou Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Você ouviu Cidade Universitária, Cidade Universitária, uma produção da assessoria de comunicação da Universidade Federal do Maranhão. Música 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 Música